Quer ganhar 20 reais apenas para criar uma conta grátis e recheada de benefícios da PagBank, a conta digital da PagSeguro? Para isso, basta clicar no link na descrição e acessar a sua loja de aplicativos e baixar o app PagBank. Após concluir o download, não faça nada ainda. Volte a esse vídeo, acesse a descrição e clique novamente no link, para que assim a sua indicação seja validada. E com isso, você aparecerá no passo 1, então basta clicar em Começar. No passo 2, clique em Crie sua conta. Passo 3. Nessa hora, o app vai pedir seu número de telefone, e-mail, CPF e outros dados. Quando você terminar, na sequência, chegará ao passo 4, que é a tela principal do app. Note que algumas funções estão na cor cinza, ou seja, não estão liberadas ainda. Para isso, basta clicar na opção Falte Pouco, onde será necessário habilitar seu dispositivo com um documento com foto, para que assim possa liberar as funções. Faça então este procedimento, e após alguns minutos ou horas, você chegará ao passo 5, onde todas as opções estarão liberadas e na cor azul. Para ganhar a bonificação, você precisa pagar uma conta de consumo, água, energia, gás ou telefonia. Mas eu testei com boletos e também deu certo. Após você realizar o primeiro pagamento de no mínimo R$10, deverá aparecer uma mensagem, uma notificação, minutos depois, onde estará escrito bônus agendado. O que vai te garantir que entre 3 a 10 dias você receba essa bonificação, como podemos ver na figura. Então é isso, eu estou deixando na descrição um contato para dúvidas e esclarecimento. Um forte abraço e até o próximo vídeo.